No Congresso Nacional, o voto dos parlamentares deve ser aberto ou secreto? A polêmica é antiga, mas nas ruas o eleitor não tem dúvidas sobre o que quer. Eu acho que o cidadão, se ele vai lá me representar, ele tem que dar a cara a tapa e dizer para mim o que é que ele está decidindo ou não. A gente tem como visualizar qual a ideia, se aquele cara que você votou, se ele tem uma ideia positiva mesmo para você, para ter uma análise melhor do próprio candidato para as próximas eleições. Eu quero saber o que o meu parlamentar que eu votei está falando lá, se ele está votando no que eu imagino que seja a minha vontade, se ele está me representando como eu gostaria. Já existe na Câmara dos Deputados uma frente parlamentar com formação pluripartidária que luta para incluir na pauta o projeto que institui o voto aberto no Congresso. De acordo com o levantamento da Frente contra a Corrupção, 102 propostas relacionadas ao assunto tramitam na Câmara e no Senado. Desse total, 21 já estão prontas para votação em plenário. Para os democratas, a palavra de ordem é transparência. Eu acho que a população clama por transparência na vida pública e uma das principais matérias no Congresso é a cassação de mandato de parlamentares envolvidos em escândalos e falcatruas. Isso é um anseio da população e eu acho que o Congresso Nacional tem que assimilar esses desejos da rua e adotar o mais rápido possível o voto aberto no Congresso, principalmente para a cassação de mandato de parlamentares envolvidos em escândalos e denúncias. O presidente do partido defende que o voto aberto alimenta a democracia. Para Agrippino, é um direito do eleitor saber como seu representante vota. Só tem um caminho para você produzir a transparência e a sintonia entre o que se diz e o que se faz. É o voto aberto. Por essa razão é que há muito tempo que eu manifesto a minha posição, que é a posição do partido, do voto aberto em todos os níveis para qualquer tipo de definição na Câmara e no Senado.